Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal hoje quinta-feira dia três de agosto de dois mil e vinte e três vamos dar uma olhada como estão os astros no mapa do Brasil recentemente eu fiz um vídeo sobre previsões para o mês de agosto e agora nós vamos dar uma olhada no mapa do Brasil como que vai ser a dinâmica astrológica durante todo esse mês de agosto a gente tá vendo um quadro de melhoria bastante grande no país a inflação tá caindo o emprego tá aumentando a taxa de juros caiu então isso traz um quadro de benefícios que a gente vê na própria população conversando com as pessoas principalmente das camadas mais humilde da população a gente vê um contentamento uma esperança porque as pessoas estão conseguindo pagar suas contas estão conseguindo comer melhor então existe um quadro de melhoria existem aspectos positivos que favorecem esse movimento esse ciclo virtuoso que o Brasil está entrando depois de quatro anos de destruição que nós vivemos e agora também tem alguns aspectos que não são tão bons e que trazem aí problemas como por exemplo o que está acontecendo com essa importação do sistema de violência policial e até miliciano que já é instaurado nas raízes do Rio de Janeiro tá sendo importado pelo governador Tarcísio aqui para o estado de São Paulo né mas foi uma escolha do povo de São Paulo de trazer uma pessoa ligada a esse campo extremamente nefasto para governar o país agora tá arcando com as consequências disso que pense melhor nas próximas eleições na hora de fazer o seu voto pelo de contas inocentes estão sendo mortos e eu digo inocentes pelo seguinte a constituição nossa é clara as leis no país são claras uma pessoa só é considerada um culpado quando ela passou por um tribunal quando ela foi julgada por um júri por um juiz foi promulgado uma sentença a partir daquele momento essa pessoa se torna um condenado e no caso do Brasil não existe condenação à morte então o que acontece quando uma polícia invade uma comunidade de gente pobre preta e pobre e massacra eles estão fazendo uma execução sem julgamento isso é totalmente fora de qualquer linha civilizatória de qualquer linha constitucional e legal portanto Tarcísio é um criminoso Tarcísio deveria ser empichado e deveria ser processado por conta do que ele fez e daqueles que o apoiam nesse sentido todas as pessoas que apoiam esse tipo de coisa são pessoas extremamente daninhas extremamente de mau caráter porque elas querem a morte de pessoas inocentes se você quer o bandido preso e a gente quer o bandido preso mas esse bandido tem que ser preso dentro da lei ele tem que ser preso tem que ser investigado tem que ser julgado condenado e aí sim ele vai cumprir a pena dele seja ela qual for esse é o rito que tem que ser feito não pode haver um estado de exceção onde a polícia tem carta branca para matar quem ela quiser ela simplesmente chega tirando e mata inocentes como não foi o que aconteceu aqui na baixada santista então a mídia esconde isso né e nesse ponto essa é a grande crítica que eu faço ao atual governo é que para não perder votos para não entrar num tema que é o talvez o tema mais sensível para a esquerda no Brasil que é a segurança pública porque aí é onde as ideias progressistas não são as ideias que se coadunam com a maioria da população e no medo de perder votos não se está fazendo uma atuação mais incisiva que deveria ser feito principalmente pelo ministro dos direitos humanos que é um inepto um inapto alguém que tá lá e que parece que só tá lá para fazer proselitismo de si próprio né então esse é o grande a grande questão que eu coloco aí e que o governo precisava acordar para isso né e pensar numa forma de fazer esse ministério dos direitos humanos funcionar de verdade para trabalhar essas questões de um modo geral a gente vai ver que estamos vivendo o mês de agosto com algumas ativações importantes aqui e a gente vai entender o que tá acontecendo no mapa do Brasil acompanha aqui comigo aqui nós temos um mapa do Brasil e aqui os planetas transitando coloquei aqui para o dia de hoje dia três de agosto o movimento dos planetas e o que vai acontecer durante o mês todo né hoje é o dia muito interessante porque Marte está fazendo conjunção com o sol do Brasil isso traz uma revitalização Marte no seu sentido positivo a energia de impulso de novidade de começo né é aquela energia realmente de dar início as coisas de fazer com que as coisas ganhem energia né e o sol representa o coração do mapa o sol representa a essência representa a energia vibrante de criação de criação então normalmente o Marte quando atinge o sol a não ser que haja outros aspectos mais complicados atuando né mas normalmente ele traz uma perspectiva de grande energização de grande vitalização tá principalmente para quem é o responsável pelo governo já que o sol representa o presidente da república né então isso tem uma energia bastante forte que vem se colocando aí muito em breve o Mercúrio também vai se aproximar aqui do sol do Brasil trazendo também algumas novidades trazendo questões relativas à educação questões relativas ao transporte então essas áreas vão ter novidades aí provavelmente nas próximas semanas tá do outro lado a gente tem a lua hoje se encontrando com saturno aqui muito próximo do ascendente do Brasil e um saturno que ficou retrógrado aqui toda vez que saturno passa pelo ascendente a casa um ele pede uma maturidade ele traz alguns desafios para que a gente amadureça dentro de dentro de algumas questões e crie uma vida mais estável uma uma pavimentação mais estruturada para gente fazer o nosso caminho então de uma certa forma o Brasil os desafios que estão acontecendo são no sentido de criar uma via mais duradoura e a gente espera que essas políticas de estado que estão sendo implementadas pelo atual governo elas realmente ganhem uma pilastra forte ganhem um alicerce bastante seguro para que elas sejam praticamente irremovíveis se por ventura nós tivermos alguma outra aventura neofascista no governo o que a gente espera que não aconteça por conta das melhorias que estão acontecendo no país isso melhora as condições também de popularidade do governo permitindo a sua reeleição lá em dois mil e vinte e seis tá então isso traz também aquela perspectiva que eu sempre falo para vocês em dois mil e vinte e seis e tem uma bifurcação que pode nos levar né para o inferno ou para o céu por enquanto o cenário mostra que nós estamos caminhando melhor positivamente aqui nesse sentido tá dentro de algumas semanas urano vai ficar retrógrado aqui na casa três meios do Brasil isso pode trazer reviravoltas nas comunicações né poderemos ter aí problemas rupturas de comunicação a quedas de linhas de transmissão de energia questões desse tipo tá e até mesmo problemas na questão do abastecimento de energia elétrica pode ser que temos que olhar para uma questão situação importante aí tenha ficado a desejar nos últimos governos né então isso pode trazer essa manifestação fato é que quando a gente chegar no final do mês tá aí no final do mês já da virada final a última semana de agosto para o começo de setembro aí o Marte vai fazer oposição com o Plutão do Brasil entrando na casa oito poderemos ter lutos muito significativos presta bem atenção nisso daqui Brasil teremos lutos significativos no final de outubro começo de setembro tá então esses lutos vão trazer aí muita muita movimentação no país muita consternação mas também algumas questões relativas à violência que é o que a gente tá vendo agora que tá acontecendo a violência o neofascismo do governo de São Paulo isso pode ganhar força tá e o São Paulo hoje se transformou numa espécie de resíduo do bolsonarismo né é um resíduo extremamente tóxico que ainda é um corpo estranho que ficou enfiado na estrutura do Brasil e que precisa ser removido para que essa infecção danosa não se esparrame até 2026 novamente para o país tá levando em conta que urano vai ficar retrógrado ali na casa três do Brasil como eu falei para vocês que pode trazer problemas de abastecimento de energia elétrica de transmissão essas coisas e vendo as perspectivas de uma certa complicação climática em função do El Ninho então possibilidade de mudar o regime de chuvas e tudo mais nós poderemos ter de novo essa situação né de reservatórios aí precisando de água isso mais lá para frente e pode trazer a necessidade de fazer alguns racionamentos algumas coisas assim uma reorganização de toda a política energética do país em função disso então é uma possibilidade já que urano tem a ver com essas temáticas tanto a temática climática quanto a temática da produção de energia e das tecnologias tá também poderemos ter com este retorno de urano que acontece também na última semana de agosto agora poderemos ter um uma problemática ainda maior envolvendo o a cultura de ódio nas redes sociais até porque vai coincidir com aquele planeta e Marte fazendo posição com Plutão no momento em que o urano fica retrógrado né então poderíamos ter aí um acontecimento que venha a ser a soma de todas as tragédias que nós já vimos acontecer em termos de conteúdos de rede social e pode ser que algo significativo aconteça e que seja estupim para uma mudança de horizontes nessa questão das tecnologias das inteligências artificiais das redes sociais então poderíamos ter questões importantes aí a serem debatidas então essa questão mais a questão da violência policial essa violência miliciana né quando a polícia deixa de cumprir uma política de estado e passa a cumprir uma uma agenda nazista de extermínio né aí nós temos problemas e existe essa necessidade de se fazer uma incisão nessa questão então esses são os pontos nebulosos que a gente vê no mapa astrológico do Brasil do outro ponto a gente vê um ciclo virtuoso acontecendo ali bastante positivo e que se manter esse foco manter esse ritmo e com o saturno na casa um fazendo o processo de pavimentação de uma estrutura mais madura mais firme de uma posição e também a casa um tem a ver com a expressão como é que você se mostra para o mundo né você passa a ter é ser visto com um pouco mais de credibilidade e é isso que tá acontecendo com o Brasil no momento também isso gente as previsões os astros as dinâmicas para o mapa do Brasil se você gostou desse vídeo de um like aqui deixa aí o seu comentário compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais se você não se inscreveu aqui vai lá no botãozinho do inscreva-se aperta até aparecer inscrito e também ative o Sininho assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e um grande abraço e aí